A meteorologista do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, da CEPAGRE, da Unicamp, em Campinas, Ana Flávia, meteorologista, disse que o El Ninho, esse fenômeno sazonal responsável por promover um aquecimento atípico das águas do Oceano Pacífico, que afeta diretamente aqui o nosso país, ele ainda atingirá o seu pico em dezembro. Ele ainda não atingiu o seu pico. Com isso, o El Ninho, que favorece a ocorrência dessas ondas de calor, como essas que vivemos ao longo do segundo semestre deste ano, ela poderá causar outra onda de calor ainda mais forte no próximo mês. Segundo as previsões do CEPAGRE, esta possível onda de calor que virá em dezembro poderá atingir novamente diversas regiões do Brasil e causar temperaturas até 7 e 8 graus Celsius maiores do que as temperaturas normais para esta época do ano. Falando agora especificamente de Piuí, vamos saber a previsão do tempo para esta semana aqui em nossa cidade. De acordo com o site Climatempo, hoje e amanhã, o dia será assim de muitas nuvens, nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. O acumulado entre esta segunda e terça-feira é de mais de 50 milímetros de precipitação. Com isso, a umidade relativa do ar fica alta e a temperatura cai. As máximas não devem passar dos 28 graus Celsius. Já a partir de quarta-feira, as temperaturas voltam a subir e as chuvas perdem intensidade. Na quarta, a máxima deverá ser de 30 graus, com as temperaturas subindo progressivamente até o final de semana, podendo atingir os 35 no sábado e no domingo. Pode ocorrer pancadas de chuva entre sexta e sábado. A boa notícia é que com a volta das chuvas e o aumento da umidade, as temperaturas mínimas que na última semana ficaram na casa dos 23 e 24 graus, elas caem durante a noite, trazendo um alívio. As mínimas até o próximo domingo, até o final desta semana, deverá ser entre 18 e 20 graus.